Olá Odin Porque essa revolta, quer saber se é o que trouxe o ragio de volta Se a meia só me matar por um instante, não quero achar Eu já passo uma areia, eu posso ver a minha princesa Faz até os deuses tremer, eu vejo os paris, começaram a rezar É que o anticristo acabou de chegar Me desculpa mas já aviso que não terá muito tempo para se divertir Me desculpa mas eu não tô sendo empolgado, eu vou só te destruir Destruição, não tem quem socorra, é fim de homens por todas Um minuto eu achei que haveria algo além disso Isso é tudo que cê tem, tem por que eu estender isso Corra do anjo caindo, anjo caindo É serenidade da chuva pra geralmente As outras buscas e pragas pra vida se destruir Cê sobreviveu Mas já deu pra anotar Você consegue me manipular Seja em ataque ou defesa Satã nunca teve falha Cê fez uma prisão pra deuses, não me faça dar risada Vocês vêm pra esse torneio querendo achar alguém mais forte Se for o único lutador que tá buscando a morte As buscas são O Deus vem em sofrimento Só tá lindo em velha Se ele tá morto por dentro Vem pra cama, marca o nome do Deus que foi condenado A gula não mata a fome buscando ser executado Os santos batem suas rosas, pois temem o seu poder Amor, mesmo de amar e suar pra viver Seu poder tem três lições, fala se isso não é verdade Primeiro precisa de tempo pra poder usá-la em combate Segundamente o alcance é limitado Terceiro não resta muitos golpes para ser dançados O que tô fazendo, desano, semendo cada opção Eu juro que eu não entendo se é inocência ou é confiança Pra revelar pra alguém que tá de vencente O Santos correndo agora me lembro a última vez que eu me ferro demais E sofreu muito tempo atrás Então você quer o rei? O sol me muda eu não sei Sem você me conhece Mas queira pede alguma coisa Quero que me prende rei Até a morte só vem Pode ficar com a vitória Eu só quero o que me mate Até que eu amava e ela me deu essa tatuagem como uma modição Por mais que eu tentei não consigo morrer mas você me fez enxergar de outra visão Se é uma pince então dou outra decisão Eu quero ter a pior morte possível Essa vai ser minha redenção Eu odiei a humanidade depois que eu já disse mudo Tô tentando me matar então não controle meu corpo Eu estarei com tudo Porque tá com medo seu Não tem permissão pra usar isso Mas eu faço Deus Você é o ataque que você lançou Eu achei que ele seria capaz Eu tô recebendo aplausos A gente consegue ver Espero que onde que ele esteja Você descanse em paz Mas eu faço 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 Mas eu faço